R.R. Boxing Promotion, Boxing na Veia, apoio ABC Express, OB Boxing e Prefeitura de São Caetano do Sul, Boxing na Veia. Opa, chegou aqui o secretário de esporte, Mauro Chequinha, é isso mesmo Mauro? Seja bem-vindo aqui, Cido, obrigado, depois você volta hein? Mauro, senta aqui do meu lado, vamos assistir juntos aqui esse combate e você me diz o que você está achando, tá bom? Aqui nós estamos aqui na TV, esse menino de vermelho aí, Mauro, chama Wendel Barbosa, ele é da Fundação Gibi. E do outro lado tem um time, um tal de Corinthians aí, opa, já vi que chegou um corintiano aqui, vai torcer pro Corinthians. Esse menino de azul, o nome dele é Paulo Vito, o treinador desse menino aí, chama Washington, fez 303 lutas pela seleção brasileira, viajou em mais de 20 países representando o nosso esporte. Vamos lá, Fundação Gibi versus Corinthians, pelo jeito você já está torcendo pelo Corinthians, né? E aí, 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 aí Sem dúvida, eu acho que Essa moçada nova aí, que está aparecendo aí, eles têm que vir de bons preparadores, né? Você vê que o rapaz do Corinthians, pelo que você falou, tem um treinador muito eficiente, que já lutou bastante, já lutou bastante até pela seleção brasileira, né? Então, isso que é importante. E a luta não para aqui no centro de treinamento, Mário Chequim. E olha que interessante, eu estou aqui com o coordenador de esporte, Mauro Chequim. Mário Chequim, Mauro Chequim, conta um pouquinho pra gente, ó, belíssimo cruzado do menino do Corinthians, hein? Conta um pouquinho pra gente, essa, essa familiaridade. É, o Mário Chequim é meu pai, foi meu pai, falecido hoje, e ele era um amante do esporte, assim como eu sou e como a gente sempre foi. Então, o prefeito, à época, o doutor José Auríquio, resolveu agraciar a família com o nome desse centro, com o nome do meu pai. Que maravilha, que maravilha, Mauro. É muito bom, muito bom a gente ser reconhecido, né? Pelo trabalho que nós fazemos, por tudo. Opa, final de primeiro round. Boxe na veia! Vamos lá, segundo round, o Ari chama os dois atletas e autoriza a começar o combate. Eu percebo que o menino, o menino do gibi, o Wendel Barbosa, é canhoto, ele joga com a direita na frente, ó lá, tá vendo? Tem uma velocidade muito boa. O garoto do Corinthians, o Paulo Vito, é destro, joga com a esquerda na frente e põe uma direita duríssima, né? Ó lá, ó, esquerda, o jab, o jab, mandando ver, mantendo a distância, ele achou a distância com o... Opa! Troca duríssima aí agora, hein, Mauro? Sim, mas eu sinto que o garoto do Corinthians é um pouco mais experiente, então ele, o Paulo é um pouco mais experiente, então isso facilita muito pra ele, entendeu? Então ele, o garoto do gibi é mais afoito, ele vai mais no ímpeto e tal, e o garoto do Corinthians tem mais... Isso mesmo, ele parece que está mais confortável dentro do quadrilátero, né? Eu percebo que o... O Paulo Vito, tá tranquilo, opa, tomou uma mão duríssima agora, hein? Mas ele tá tranquilo dentro do quadrilátero, guarda baixa, achou a distância, ó lá, põe um dois, um dois, joga com a esquerdinha na frente, enquanto isto, o Wendel tá procurando o combate, porque eu acho que ele tá percebendo que ele tá perdendo a luta, né? É, ele percebendo que ele tá perdendo a luta, ele parte pra tudo, né? Eles têm essa sabedoria de quando eles estão bem e quando eles estão mal. Então você vê que o garoto do Corinthians já quando se vê um pouco afoissado, ele vai pro clinch, né? Então é isso que precisa... Mas eu acho que é uma luta muito boa. É, quem tá ganhando somos todos nós que estamos assistindo, queremos mais uma vez aqui agradecer ao Ricardo Rodrigues, né? Por ter coordenado esse evento num sábado maravilhoso, aqui em São Caetano do Sul, direto do centro de treinamento Mário Chequim. Box da melhor qualidade. Olha aí o garoto, opa, bateu na nuca, não pode. Ari, chama a atenção dele aí, Ari. Mas tá tranquilo esse menino do Corinthians, hein? Tá tranquilo, Paulo Vitor. Tá tranquilo, tô gostando. Sim, sem dúvida. O Paulo Vitor, pra mim, tá comandando a luta. Não por grande vantagem, mas ele comanda a luta. O Ari chamou a atenção dele, né? Parece que ele tem mais tempo de ringue, né? Tem mais vivência dentro do quadrilátero. Isso permite que ele faça isso, que ele abaixa. Agora como ele joga com a guarda baixa, correndo o risco de tomar um golpe duríssimo e descer. É, exatamente. Mas aí é a confiança que você tem, né? Mas você vê que o rapaz do gibi saiu bem, mas ele sempre na saída, ele deixa um contra-ataque bem jogado. Você vê que ele já, do Corinthians, já tem mais malandro, ele já vai pras cordas. É, mas o rapaz do gibizinho aí, o nosso querido Wendel Barbosa, tá querendo a vitória de qualquer jeito, hein? Tá querendo a vitória. Eu acho que ele ganhou esse round, hein? Ele colocou uns golpes duríssimos, duríssimos, que o Paulo Vitor acusou. Foxy na veia. Ó, terceiro e último round, agora vai sair o vencedor, hein? Agora com certeza vai... Opa! Opa! O menino do Corinthians provocando clinch, evitando o combate, hein? Ó lá, ó. Opa! Não, 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 não. É, muita, muita vontade de vencer, né, irmão? É, exatamente, mas o Paulo é mais malandro, hein? Você vê que ele é malandrão, ele procura o anticombate. É, isso não é bom, né? Porque a arbitragem vai levar isso em consideração, hein? Mas agora eu gostei que ele voltou com a guarda alta, tá mais responsável. É, exatamente, ele tá mais preocupado agora. Eu acho que ele sentiu até que ele perdeu o round anterior, então ele tá vendo que vai precisar fazer alguma coisa. Mas, ó, você vê a malandragem. Ah, completamente desnecessário, viu, Paulo? Ó, parabéns aí pelo combate e tudo, mas desnecessário essas coisas aí. Na minha opinião, como um cara que estreou no box em 1981, respira fundo, mantém a postura, treina e vem pro combate de igual pra igual, viu, Paulo? É um conselho de um véião aqui, amigo, tá bom? Fã da modalidade, fã da modalidade. Olha quando você mantém a sua postura, como você joga bonito, ó. Parabéns, olha aí, ó. Belíssima postura, esquivando. Mas aí essas malandragens desnecessárias, viu, Paulo? Desnecessário, tá bom? Então, o Austin vai conversar com você, eu tenho certeza absoluta. Enquanto isso, o Endel, louco pela vitória, louco. Opa! Belíssimo direto, de direita do Endel. Eu acho que o corintiano, nosso amigo Paulo, cansou, não? Ah, eu também acho. Você vê que... E essa malandragem que eu falo não é dando valor a ele, não. Eu acho que é muito ruim ele usar essa malandragem. Ele tem que fazer isso que você falou mesmo. Se resignar e procurar lutar da melhor maneira possível. É isso aí, eu gosto dessa palavra, resignar. Gosto muito de resiliência, palavras que têm a ver com o que nós estamos vivendo no período pós-pandemia. Gosto demais, demais. Ó, parabéns aos dois atletas, parabéns ao Gibi, parabéns ao Washington, e toda a sua equipe. Parabéns ao Ricardo, parabéns ao Mauro, secretário, que está aqui do meu lado, Mauro Shekin, que está me ajudando a comentar essa luta. Sim, sem dúvida. Eu que tenho que agradecer, olha lá, você vê. Acho que o arbitragem vai ter uma posição complicada aí, para dar a definição desse combate, viu? Eu posso estar equivocado, mas eu tenho certeza que vai ser o Wendel Barbosa, pela postura dele dentro do quadrilátero, a postura de boxeador, buscou o combate, olha lá, manteve a guarda alta, respeitou o adversário. Sim, sem dúvida, eu concordo, e agora ele está atacando mais, ele está procurando mais, você vê que o garoto Paulo procura algumas malandragens, mas não está conseguindo não. Opa, o público aqui gostou, hein, Mauro? Bateu palmas, significa que o público que está aqui conhece boxe, entende de boxe, e parabéns aos dois atletas, parabéns às academias, parabéns ao Ricardo, parabéns ao Mauro, e você que está aí assistindo, parabéns também. Olha lá, isso é bonito, os dois atletas se abraçam, e às vezes até se beijam, viu, secretário? Mas isso é verdade, mas isso no esporte não tem isso, o esporte é um congraçamento de jovens, é um congraçamento de pessoas, principalmente o boxe, que é o esporte da nobre arte, que você apanha, você toma um murro, e assim, falando na linguagem chulo, você toma um murro e não se arrefece, vai lá e não vira briga, vira luta. Não leva para o pessoal. Exatamente, não leva para o pessoal, é uma coisa importante. É isso aí, vocês que estão assistindo, esse aí é o quarto combate, o atleta de vermelho, o Wendel Barbosa, o atleta do corne azul, é o Paulo Vitor, da Sociedade Corinthians. Vamos lá, um resultado oficial. Opa! Paguei a língua aqui. Paulo, parabéns a você pela vitória, parabéns ao Wendel, parabéns a toda a equipe dos dois lados, tá certo? Paulo, o que eu falei aqui não é nada pessoal, tá menino, eu sei que você vai assistir o combate, parabéns a você, parabéns pela sua desenvoltura, tá certo? A humildade do menino aí, do Wendel, é isso aí. RR Boxing Promotion, Boxe na Veia, apoio ABC Express, OB Boxe e Prefeitura de São Caetano do Sul.